É engraçado, você falou uma coisa aqui de data, eu lembro que na entrevista que a gente fez com o Michel, quando ele estava desse lado aí, ele falou que você arrepende de uma coisa, foi quando você estudou no Natal, quando é que foi? Foi Natal, eu acho que eu não lembro dos detalhes da entrevista. Estudei em vários. É, mas eu me arrependi de duas coisas basicamente, né? Foi uma noite de Natal, ali a meia-noite eu estava estudando, minha família na sala. Passei por isso, ó. Hoje eu percebo que não faria sentido. Hoje eu não faria. Não faria. Hoje eu não faria. E uma outra coisa foi um dia, né? Eu sempre estudava para concurso e não sabia que dia que ia passar, mas eu fazia a minha parte todos os dias. O dia que eu caí na cilada de falar, não, esse concurso aqui é o meu, chegou a minha vez. Aí eu reprovei, bateu um desânimo, porque o problema é esse, é você colocar uma data, né? É uma data, e aí eu pego o gancho aqui no que você acabou de dizer. Eu sempre comento com todo mundo que estudar para concurso é como uma maratona. Por dois motivos. O primeiro deles, todo mundo já sabe, né? Que não é uma corrida e disparo. É você manter a constância e treinando ali e tal. Outra, você consegue dizer quem vai ganhar ação silvestre? Acho que é a maratona mais famosa aqui do Brasil, né? Não tem como. Não tem como você dizer quem vai ganhar ação silvestre. Você sabe o seguinte, que quem vai ganhar é aquele pelotão de elite que largou primeiro. É um daqueles, sabe? Então, quando a gente estudou para concurso, a gente tem que entender que a gente está na maratona. A gente não tem que estudar para passar no concurso. A gente tem que estudar para entrar no pelotão de elite. Exato. Boa. Que aí, em algum momento, vai chegar a sua vez. Mas não coloca a data. Eu sei que todo mundo quer passar no primeiro concurso, que saiu o edital. Pô, saiu o edital, o concurso é a minha cidade, para ganhar tanto. Eu sei. A gente até tem que ser seduzido por isso. Mas a realidade da vida prática e quem está aqui sentado na mesa aprovada, a gente sabe que a gente não consegue escolher o concurso. É o concurso que escolhe a gente. Então, a gente não pode colocar uma data. A gente precisa lutar todos os dias para estar no pelotão de elite. Porque quem vai passar está no pelotão de elite. E se não ganhar essa maratona, ganha a próxima. Mas se não entrar no pelotão de elite, não vai ganhar. Exato. Você estudou algumas vezes focando no resultado e não no processo? Porque é o que o concurso mais faz. Ele quer focar no resultado e não no processo. Acho que no início, Anderson. Quando você está bem imaturo para os estudos e aí você fala, bom, eu nem sabia se estava preparado ou não. O que eu pensei é o seguinte, olha, eu já li esses PDFs aqui já. E aí eu vou lá e vou tirar 85% e vou passar. Mas, como eu falei, cara, você vai tomando tanta paulada no caminho e aí você entende que você tem que construir o seu cerne, a sua base. Não tem como você pular etapas. Eu acho que no concurso você não pula etapas, cara. Sabe? Então, você vai ter que passar por aquele caminho. É que algumas pessoas, elas atalham esse caminho. Atalham entre aspas, né? Não tem como você não pegar... Ah, o estudo reverso. Cara, o estudo reverso, eu até acredito que faça sentido em alguns casos, sabe? Mas eu não acredito que ele vá funcionar para você passar no concurso de elite. Não vai. Você vai ter que construir a sua teoria, sabe? Não tem como você... Eu nunca vi... Como é que você estuda TI? Ah, eu não vou estudar teoria, eu vou só fazer questões. E o que eu errar, eu vou para a teoria. Você vai errar tudo, cara. Você vai ter que construir aquilo lá, entendeu? Então, tem que construir toda uma base, cara. Então, eu sempre pensei no processo. E como eu falei, depois que eu tinha alguma maturidade para o concurso, eu entendi que aquilo era um projeto. E todo projeto tem início, meio e fim. E o meu meio ali, ele era de médio e longo prazo. Pô, eu sempre trabalhei, cara. Sempre trabalhei. Eu tenho primo e ele passou para juiz aos 26 anos, cara. Para juiz? Meu orgulho, cara. Meu orgulho. A gente tem a mesma idade. Ele podia vir aqui, né? Eu vou falar para ele, cara. Ele podia vir aqui, né? É, você vai estar aqui. Eu vou falar para ele. Ele, cara, ele passou no segundo concurso, velho. E quando eu fui aprovado no ISS São Paulo, ele me ligou, me deu os parabéns. Aí eu falei, Rodrigo, mas você, cara, você é bem superior a mim, né? Ele falou, cara, não. Eu fui construído para passar em concurso. Eu nunca trabalhei. Eu sempre estudei em escola particular. Eu fui para São Paulo fazer o melhor curso que tinha na época de uma administratura. Você não, sempre trabalhou. Sempre teve que fazer o seu próprio caminho, sabe? Mas o mérito é de todos, cara. Não importa se vai... Ele passou em... Acho que um, dois anos ele passou. Eu demorei tantos. Mas está aí, cara. Passei também. Passei. E vai. E todo mundo vai passar se fizer o serviço de direito, sabe? O que não pode é procrastinar, ficar... Não, mas algum dia vai dar. Não, cara. Você tem que ter um projeto. Não adianta. Se você falar que talvez um dia, isso não é um projeto.